Música Hoje é dia de celebrar em todo o exército brasileiro aquela que representa a força do elemento humano na guerra, síntese de nossa capacidade terrestre, cuja intensa vibração motiva e entusiasma todos os combatentes, desde o soldado mais moderno até o mais antigo dos generais. Hoje é dia de exaltar a arma de infantaria. A infantaria é uma arma-base, o que significa que seu capital-emprego é um dos fundamentos da estrutura voltada para o combate. No exército brasileiro, a infantaria está desdobrada nos ambientes de selva, pantanal, caatinga e montanha. Também nas tropas blindada, leve, paraquedista, de polícia do exército e, mais recentemente, nas tropas mecanizadas na continuidade do programa estratégico Forças Blindadas. Os principais valores do Infante estão consolidados na figura do Patrono da Arma, o Brigadeiro Antônio de Sampaio, que se destacou na Guerra da Tríplice Aliança por sua liderança, sua conduta exemplar e sua perseverança em combate. Ao cumprimentarmos os discípulos de Sampaio pelo transcurso do Dia da Infantaria, vislumbramos um futuro promissor para a arma, honrando os nobres infantes de ontem, de hoje e de sempre. Infantaria, Brasil!